Bom, Demorou, e agora chegou aquele momento em que nós abrimos o nosso álbum de fotos para mostrar vocês que são parte da nossa família e que todos os dias ficam com a gente aqui no Bem Na Hora. Isso mesmo, Zé. Deixa eu só mandar um alô aqui pro Kleber Galvão, tá aqui no nosso Facebook. Ele falou assim, ó, boa tarde, Demorou e Hernandes. Sou o Kleber de IEP. IEP. Um abração pra vocês, aqui tá muito calor. Aqui também, Kleber. Aqui também. Eu acho que a região toda, viu, não tá fácil não, rapaz. Insuportável, né, Zé? Tá, tá, tá difícil. Ó, ah, antes de mostrar as fotos, Zé, eu quero mandar abraços. O pessoal tá mandando muitas mensagens no Zap, ah, pede um abraço e tal. Mas essa pessoa aí eu conheço, ó, primeiro, ó. É o Sidney, que é porteiro lá do meu condomínio. Ele assiste a gente todos os dias. Muito obrigado, Sidney. Tá assistindo agora. Super gente boa, muito educado, Zé. Trata todo mundo bem. E ele diz que ama o programa. Manda um abraço pra ele. Um abraço pra você, Sidney. Não perde mesmo o nosso programa, porque tá imperdível, viu? É muito legal. Isso aí, Sidney. De fevereiro, promete, hein? E um beijo pra Vivian e pra Isabela. Elas são de Mirasol. Manda beijo aí pra elas, Zé. Beijo pra Vivian, pra Isabela, essa turminha linda de Mirasol, pertinho de São José do Rio Preto. Abraços pro José Ilson, pras filhas dele, a Lorena e a Júlia e pra esposa, Shirley. Eles são lá de Cosmorama. Olha só. Tá vendo a participação, gente? Tudo bem na cidade, né? Nossa, dia da região toda, né? É. Agora sim tem foto, hein? A gente vai abrir o álbum pra mostrar essa flor maravilhosa. Tá vendo essa flor aí, Zé? É a Dona Rosa. Dona Rosa! Dona Rosa de Birigui falou que não perde um programa e ama os meus looks. Será que ela achou de hoje, hein? Da minha saia. Ah, deve ter gostado. Tá bonito, né, Dona Rosa? Agora, Dona Rosa, que lindo, hein? Isso aqui é o quê? É uma... É uma orquídea, né? Uma orquídea. É a rosa e a orquídea, ó. A Dona Rosa fez aniversário no começo da semana. Por isso que ela ganhou a rosa, Zé. Que Deus te abençoe. Ganhou uma orquídea. Zé, e veja só que maravilhosa a Ana Clara de Arasatuba. Ela tem nove anos e ela gravou um áudio falando assim, demorou, eu te amo. Não é, gracinha, Zé? Ah, linda. Obrigada, minha linda, que Deus te abençoe. E a próxima foto é o da vizinho, que é o irmão dela, de dois aninhos. Gente, olha aí. Que tchutchuquim. Olha a pose dos dois. Olha só. Você é tão bonitinho. Que mandou a foto com a mãe deles, um beijo pra eles. Ela falou, ó. Demorou. Eu já fui pequenininho, Zé. Eu também. É. Cresci, né? Você também cresceu. Eu também. Eu não cresci tanto, mas... A gente vai crescendo. Eu só fiquei mais velha, né? É verdade. Zé, quem mandou a foto do Davi e da irmãozinha foi a mãe deles aí, ó. Alessia, um beijo pra você. Ah, ela que mandou. É. Ah, obrigado, Alessia. Ó, e agora a gente vai conhecer o Jefferson. Ele mora em Pracinha. Olha aí, ó. O Jefferson. Pracinha é pertinho de Adamantina. Eu conheço. Ali naquela região, então. Eu conheço, conheço. Naquela região. Também é fã do programa. Não perde estar assistindo a gente. Inclusive, falou que assistiu hoje porque queria ver a foto dele. E a próxima foto de Biriguim, de mulheres fortes da mesma família. Olha aí. A Sueli com a mãe dela, a dona Malvina. A tia Rosa. A irmã Leonia. Sobrinha esse bebezinho. A Maria Alice. Opa! Família bonita. Bonita, né? Família bonita. Ah, Zé. E agora a gente vai desejar os parabéns pra uma pessoa que trabalha aqui com a gente, que ajuda muita gente na edição das reportagens aqui. O Rony, nosso editor, fazendo aniversário. Aliás, o Rony... Parabéns, Rony. Que Deus te abençoe. É, o Rony é uma pessoa maravilhosa. Trabalha muito, faz umas edições aí fantásticas. Criativo, né? Quando você vê uma bela matéria aqui, tem o dedo dele. Tem. Abraço, querido. Assim como todos os meninos editores. São bem criativos. Felicidades, parabéns pra você. Parabéns.